A vereadora Michele Collins repercutiu a Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto Humanizado. A iniciativa foi criada em 2017, a partir de uma lei de autoria dela. O que a gente pede é que a gestão municipal possa cada vez mais oferecer condições para que essas mulheres possam ter o seu parto humanizado. Nos hospitais públicos de Recife, que possa haver sensibilização das equipes, dos médicos, para que cada vez mais aumente o número de partos humanizados na cidade do Recife.